O nome desse projeto se chama De Tudo Pra Todos De Tudo Pra Todos que eu quis trazer, de tudo que eu já vivi Todas as bandas que eu já participei desde o meu começo de carreira Banda de baile, banda de rock, banda de salsa, banda de samba, banda de pop Então eu faço uma mistura de tudo aquilo que eu já passei E a gente colocou dentro desse trabalho, De Tudo Pra Todos O Sambor foi uma banda que a gente sem querer se reuniu E essa banda com a sonoridade que a gente acabou fazendo Acabou conquistando o Brasil inteiro Agora eu decidi seguir meu coração pra sair da banda E seguir a minha carreira solo Na verdade pra colocar mais minhas músicas autorais E abrir o leque em relação à música Eu quis tocar o rock, eu quis tocar o reggae, eu quis tocar o pop, o baião Eu quis tocar de tudo pra todos Daí pra isso eu fui atrás da melhor banda que eu poderia encontrar na face da terra O Marcelo, que é um guitarrista que eu adoro Um cantor, compositor que eu adoro também E calhou da gente voltar a tocar junto Então ele tá nesse projeto comigo O Eric, que é o produtor musical desse trabalho Que é um tecladista incrível, que tem uma história com a música maravilhosa O Matsuo é o ninja do contrabaixo, não tem o que dizer desse cara Ele é um monstro tocando musicalmente, como pessoa, fantástico Ele já tocou comigo no sambô e resolveu seguir comigo essa estrada, essa nova estrada aí, né E tanto o Eric quanto o Matsuo me indicaram um batera, que é o Miguel E ele é um cara extraterrestre, assim, vamos dizer Tem dia que ele encana de ensaiar, ele inverte tudo Ele bota o chimbal aqui, a caixa aqui O bumbo com o pé esquerdo e toca do mesmo jeito, sem problema algum, sabe Isso aí é um negócio extraterrestre mesmo Daí tem o Carrapicho, que é um músico de Araraquara Que toca bandolim, toca cavaquinho E ele tem esse mesmo lance de ser extraterrestre também Que ele toca pra canhoto e toca pra destro do mesmo jeito, assim Então são coisas que não entram na minha cabeça, sabe Isso aí é muita dedicação ao instrumento Daí veio o Cris Com toda a malemolência Com todo o gingado dele Pra acrescentar com a percussão Eu sou um cara, eu sou percussionista, né Então eu tenho uma encanação com a percussão, né E o Cris, porra, superou todas essas minhas encanações com a percussão Que ele é um cara super dedicado a partners, assim, da música, né Ele bota cada instrumentinho bem colocado em cada parte da música É incrível, um time nota 10, assim Eu tô encantado com essa banda que eu montei E uma coisa bem legal que aconteceu também Foram os circenses, que de última hora apareceram no projeto Que são amigos, eu tenho uma ligação muito forte com o circo, né Dentro desse ambiente, que é uma casa Eu coloquei um casal E a gente meio que invadiu o território desse casal Então esse casal ficava interagindo o tempo inteiro durante as músicas A gente tá tocando naquele ambiente como se fosse um segundo plano Sem um contato formal, sem um contato visual com eles, né É como se eles estivessem numa dimensão E a banda estivesse em outra dimensão Invadindo o mesmo ambiente Adorei a participação do Guimê na música Nobre Cidadão Quando ele foi gravar o DVD A gravação já tinha começado E ele chegou Três músicas antes da participação dele Então ele teve Esse tempo pra escrever a letra Que ele não tinha preparado nada E até pra eu conversar com ele Sobre o tema da música, né Eu não queria nada partidário, sabe Ele captou demais essa mensagem Foi muito legal Entrou em cena Passou uma vez, passou duas E na terceira já ficou A música ganhou um peso Com tudo isso Foi demais Foi demais Só tenho a agradecer a participação do Guimê Uma pilantragem, uma absurdo Esses pilantras acabam com o nosso mundo Por isso eu luto Por quem precisa O sistema é deles, mas continua sendo nossa vez E agora estamos preparados DVD editado Tudo pronto Música boa Mixada E agora é só ir pra estrada E esse produto é com muito carinho Pra todos vocês De tudo pra todos De tudo de mim Pra todos vocês Espero que todos gostem Aproveitem Curtam Dancem Te divirta com ele Música 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 Música